Olá, tudo bem? Agora que você está conhecendo um pouco mais da ciência da mecânica quântica, deve ter percebido que já existe um novo paralelo entre ciência, religião e espiritualidade. Você é um só com o universo. Sabendo disso, você precisa assumir o compromisso consigo mesmo de que pode mudar seu próprio destino e não ficar à mercê do acaso ou culpando os outros por seu eventual insucesso pessoal. Para lhe ajudar neste convencimento interior, vou publicar alguns artigos que são corroborados pelos áudios livros que já publiquei em meu canal. Ouça com atenção o texto a seguir. A realidade não existe se você não olhar para ela. A experiência fantástica De acordo com uma teoria bem conhecida na física quântica, O comportamento de uma partícula depende de existir ou não um observador. Ela basicamente sugere que a realidade é uma espécie de ilusão e só existe quando estamos olhando para ela. Numerosas experiências quânticas foram conduzidas no passado e mostraram que isso realmente é um fato. Agora, os físicos da Universidade Nacional Australiana encontraram mais evidências da natureza ilusória da realidade. Eles recriaram o experimento de escolha tardia de John Wheeler e confirmaram que a realidade não existe até que seja medida, pelo menos na escala atômica. Descobertas que instigam o pensamento Algumas partículas, quanto fótons ou elétrons, podem se comportar tanto como partículas quanto como ondas. Isto levanta uma questão sobre o que exatamente faz um fóton ou um elétron agir como uma partícula ou uma onda. Isto é o que a experiência de Wheeler questiona. Em que ponto um objeto decide? Os resultados da experiência dos cientistas australianos publicados na revista Nature Physics mostram que esta escolha é determinada pela maneira como o objeto é medido, o que está de acordo com o que a teoria quântica prevê. Isto prova que a medição é tudo. No nível quântico, A realidade não existe se você não está olhando para ela, afirmou o pesquisador principal, Dr. Andrew Truscoe, em um comunicado à imprensa. O experimento A versão original do experimento de John Wheeler, proposta em 1978, envolveu feixes de luz, sendo refletidos por espelhos. No entanto, foi difícil implementá-lo e obter resultados conclusivos devido ao nível do progresso tecnológico na época. Agora, tornou-se possível recriar com sucesso a experiência usando átomos de hélio espalhados por luz de laser. A equipe do Dr. Truscoe forçou uma centena de átomos de hélio para um estado de matéria chamado condensado de Bose-Heinstein. Depois disso, eles ejetaram todos os átomos até que só restou um. Em seguida, os pesquisadores usaram um par de feixes de laser para criar um padrão de grade que espalhava um átomo passando por ele da mesma maneira que uma grade sólida espalha a luz. Assim, o átomo poderia agir como uma partícula e passar por um braço ou agir como uma onda e passar por ambos os braços. Utilizando um gerador de números aleatórios, uma segunda grade foi então adicionada aleatoriamente para recombinar os caminhos. Isto acontecia somente depois que o átomo já tinha passado pela primeira grade. Como resultado, a adição da segunda grade causou interferência na medição, mostrando que o átomo tinha percorrido ambos os percursos, comportando-se também como uma onda. ao mesmo tempo, quando a segunda grade não era adicionada, não havia interferência e o átomo percorria apenas um caminho. Os resultados e sua interpretação como a segunda grade foi adicionada somente após o átomo ter passado pela primeira, seria razoável sugerir que o átomo ainda não tinha decidido se era uma partícula ou uma onda antes da segunda medição. De acordo com o Dr. Trusco, pode haver duas interpretações possíveis desse resultado. Ou o átomo decidiu como se comportar com base na medição ou uma medida futura afetou o passado do fóton. Os átomos não viajaram de A até B. Só quando foram medidos no final da jornada que seu comportamento igual à onda ou à partícula foi trazido à existência. Assim, esta experiência acrescenta validade à teoria quântica e fornece novas evidências à ideia de que a realidade não existe sem um observador. Talvez mais pesquisas no campo da física quântica e evidências mais provocadoras desse tipo mudem completamente a nossa compreensão da realidade. Se a mecânica quântica não o chocou profundamente, você ainda não a entendeu. Niels Bohr Texto de aarte de amadurecer.com.br A leitura é por J. Carlos de Andrade e a publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Muito obrigado!